Olá, pessoal, bora ser feliz? Vamos costurar, olha só, que eu tenho dois retalhos, né? Eu vou colocar dessa forma, eu vou riscar, tá? Aqui esse quadrado, ele tem 12 centímetros, tá? 12 por 12. Aqui eu tô usando um lápis 6B, que risca bem no tecido, né? E a gente vai cortar em cima do risco, então, não tem problema, tá? Olha só, coloco o alfinete pra não sair do lugar e vou recortar. Então, aqui eu tô usando tecidos tom-sobretom, aqui eu tô usando dois tecidos na tonalidade de azul, como vocês viram, né? A estampa é diferente, mas eles têm a cor que destaca mais, a cor azul. Eu vou cortar ele, né? Recorto bem certinho no risco, quando eu... Corto em cima do risco, né? Pra ficar bem certinho. E depois que eu cortar, olha só, já cortei, eu vou riscar na diagonal. Já deixo os dois juntos, olha que eles já estão com o alfinete, né? Aproveito que estão juntos, já risco e já corto os dois ao mesmo tempo. Eu tô riscando na diagonal, né? E vou cortar em cima do risco de novo, né? Então, é tudo bem simples, tá? Esse não é complicado, tá? Olha só, depois que eu cortei, eu vou abrir, tá? E vou ajeitar aqui pra gente costurar. Vamos formar um bloco, né? Usando esses retalhos. Dessa forma que eu tô mostrando pra vocês, olha só. E a gente vai costurar. Tá? Em cima aqui, eu tô mostrando com a mão, né? Com o dedo. Aqui também. A gente vai fazer um pezinho de máquina, tá? Eu faço um retrocesso no começo e no final, eu gosto de fazer. E depois a gente vai unir, né? A gente fez duplinhas, né? E a gente vai unir nossas duplinhas. Olha, eu deito a costura minha pro lado mais escuro, veja. Tá? Sempre pro lado escuro, pra não ficar aquela sombra, né? E agora, a gente vai colocar frente com frente, dessa forma que vocês estão vendo. Eu jogo uma costura pra um lado, jogo outra pro outro lado. Que daí ele dá aquele encaixe bem certinho, tá? Você pode costurar sem medo. E a gente vai fazer aquele pezinho de máquina também. Olha só. E está costurado aqui o nosso bloquinho. Essa costura do meio, eu vou abrir, tá? As das laterais que eu costurei, eu deitei. A do meio, eu abro. Vou dar uma passadinha pra sentar aqui a minha costura. Então, quem me segue aqui no canal, né? Sabe que eu não corto esses viquinhos, né? Essas pontinhas que ficam, eu corto depois. Eu não corto agora. Elas auxiliam pra você encaixar o tecido. Olha só, eu fiz seis. Seis bloquinhos, né? E agora, a gente vai montar aqui, ó. Dessa forma. É indiferente, tá? Você escolhe as cores, né? Aleatório, o jeito que você acha que vai ficar melhor. Independente, não tem... Não tem um sentido certo, tá? Olha só, você encaixa ele do jeito que você acha que vai ficar legal. E agora, a gente vai unir. A gente vai fazer fileiras de três, né? A gente vai unir, tá? Dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. A gente já deixa ali na mesa, né? E vai costurando pra ficar igualzinho. Do jeito que você escolheu, né? E agora, a gente vai unir. Veja que essas pontinhas, elas te auxiliam na hora de você encaixar, tá? Elas ajudam muito. Então, por isso, eu não corto. Eu corto depois, tá? Mas cada um faz como achar melhor. Então, pessoal, é muito bom costurar, né? É uma delícia. Você faz com calma, não precisa fazer com pressa. E vai acertando, que vai dar tudo certo, tá? Aqui, eu vou fazer uma toalha americana ou um aparador de travessa. Vocês vão ver no final que legal que vai ficar, tá? Então, é um modelo aí pra vocês fazerem, pra vender, né? Pra presentear, né? Por que não? Pra você mesmo, pra sua casa, deixar sua casa mais bonita. E usando retalhos coloridos. Aqui, vocês podem usar também só duas cores, se vocês quiserem, né? Vai de cada um, tá? É uma ideia pra vocês usarem os retalhos. Então, pessoal, eu vou dar uma acelerada aqui, só pra não ficar muito chato, né? E repetitivo, vocês olhando eu costurar. Olha só, dei uma aceleradinha, tá? Mas não vou cortar. Vou deixar vocês verem até o final, eu terminar aqui esse bloco. Né? Que ele vai ficar um bloco maior, olha só. Então, você não precisa ter uma base, né? De corte, um cortador circular e uma régua de patchwork pra você fazer. Vocês viram que eu fiz aqui com o moldezinho, né? Eu fiz com o molde de 12 cm. Você pode fazer qualquer tamanho, tá? Você pode aumentar ou diminuir o tamanho do seu bloco. Conforme o seu quadrado que você escolher. E olha só, agora sim eu vou cortar aquelas pontinhas, ó. Aquelas pontas que ficam, eu vou cortar agora. Então, pessoal, vou dar uma passada agora, olha só. Essa parte do meio que eu fiz a emenda, eu vou passar com ela aberta, ó, tá? Mas você pode deitar também, tá? Não tem uma regra, não precisa ser aberta. É você quem manda, tá? Vou passar, tá? Os outros eu já passei, então, eu não preciso passar. É só onde eu fiz a emenda, né? E olha só. Estão prontos. Agora, olha só, eu vou usar aqui uma manta R1. Pode ser R2, pode ser um feltro. Pode ser o que você quiser pra dar mais estruturada, né? Porque eu vou fazer um quilte, né? Fazer um quilte reto. Eu vou dar uma passada aqui, como a manta R1, do lado ela tem uma resina. Por isso que é manta R1 e R2. Quando é R2, ela tem dos dois lados aquela resina que gruda. E R1 só tem um lado que gruda. Eu coloquei do lado que gruda. Agora, aqui, a minha base, né? Que vai ser a parte de trás. Você vai poder usar dos dois lados, né? Coloquei dessa forma, sempre tem que ser um pouquinho maior, tá? E agora, a gente vai fazer um quilte. Mas, antes disso, eu vou colocar o alfinete, tá? Pra não sair do lugar. Quando você for costurar manta com manta acrílica, sempre tem que colocar o alfinete. Porque ele acaba saindo do lugar, né? E, às vezes, fica assombrando muito de um lado e faltando do outro. Então, dessa forma, eles ficam todos iguais com o alfinete, né? E agora, a gente vai costurar. Fazer um quilte bem legal, tá? Vou fazer duas costuras seguindo aqui a nossa costura, tá? Dessa forma aqui, ó, que eu tô mostrando. Duas costuras. A gente vai fazer todos na diagonal, de um lado e depois do outro lado, tá? E vamos lá, vamos costurar. Olha aqui. Aqui você aumenta o número do ponto da tua máquina, tá? Você coloca o número cinco. O número maior que tem da tua máquina, você coloca, tá? Porque aqui tem uma camada grossa e se não ficar apertado, ele fica repuxado. Aí, ele não vai repuxar, vai ficar uma costura, porque é uma costura pra decorar, né? Uma costura decorativa e também é uma costura que vai prender todo mundo. Quando tu for lavar, não vai dar aquele saco, né? Não vai ficar deformado, porque ele tá todo costurado. E também fica lindo, né? Então, eu costuro todos de um lado, na diagonal, dessa forma, seguindo ali o nosso desenho, tá? E depois eu faço do outro lado, como eu tô mostrando pra vocês. É bem simples. Então, agora eu cortei tiras de cinco de largura, tá? Ela tem cinco de largura. E eu vou costurar nas laterais e também na largura. E vocês vão me acompanhar aí. Então, eu sempre faço a primeira parte do comprimento, né? Sempre o comprimento. A gente costura, assim como você colocar a viés também, né? A gente faz sempre a parte comprida, né? E depois a gente faz a largura por último, né? E assim eu vou fazer, já fiz os dois lados, vou fazer no outro lado aqui. Tá? A gente costura, vira e costura de novo, vai ficar preso, né? Depois a gente vai recortar esse excesso. Aí, a gente vai colocar o viés também do próprio tecido. Acerta todo mundo, vê se tá tudo certo, costura. Eu sempre faço um retrocesso no começo e no final, é bom, tá? E agora, a gente só vai recortar o excesso, já tá todo costurado. Tiramos aqui os alfinetes, gente, ficou uma graça. Eu gostei muito, se vocês gostaram, deixem nos comentários. Olha só, vou recortar agora. Então, como ele fica grosso, sempre a gente tem que usar o ponto número cinco. Veja que ele não ficou repuxado. E agora, a gente vai costurar começando do lado das costas, né? Direito, né? Pra baixo. Retrocesso. E vamos até o final, cortamos lá o excesso, viramos. Como se fosse uma bainha, né? Aqui, a gente vai fazer dessa forma. Assim que a gente costura o viés com o tecido. Depois de fazer o comprimento, agora a gente vai fazer a largura. A largura a gente faz com o acabamento, ó, dessa forma, tá? Sempre deixa sobrando dos lados, dessa forma, né? Porque a gente vai dobrar, depois que a gente desvirar, já vai ficar com o acabamento. Dobra dessa forma, faz o teu retrocesso. Né? Faz o teu costurinho, o teu ponto, né? Eu tô costurando no número cinco, tá? Não, mudei o ponto da minha máquina. Olha só. Puxa essa parte. E costura. Porque ele tá bem grosso, então, o número cinco fica bom, tá? Daí não fica repuxado. E agora, a gente torna como se fosse uma bainha de novo. Tá? E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, né? Já dão um joinha aí pra ajudar, né? Se inscreva aqui no canal, pessoal, quem não é inscrito, né? Quem já é inscrito, o meu muito obrigado, né? Obrigado a todas vocês que estão sempre aqui no canal comigo, curtindo, comentando. O meu muito obrigado a todos, né? A todas. E olha só, ele ficou no tamanho de cinquenta, tá? Centímetros, né? De comprimento por trinta e seis de largura. Tá? Então, ele ficou no tamanho bem legal aqui pra uma toalha americana, pra um aparador de tigelo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa tigela minha aqui, ela é grande, né? Uma Marinex. Vou colocar um prato pra vocês terem uma noção do tamanho. Olha só que graça que ficou. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.